Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com informações pra gente do setor policial. Rodrigo Lucas, teve mais gente perdendo dinheiro aqui em Três Lagoas. Rodrigo, bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de sexta-feira, amanhã friazinha aqui em Três Lagoas, né? Bom, Ana, a gente fala sempre sobre golpes que estão acontecendo aqui na nossa cidade, golpes que têm se tornado aí frequentes aqui, vira e mexe, a gente traz aqui uma ou duas ocorrências relacionadas a golpes diariamente aqui no RCN Notícias. E hoje, mais um golpe, um furto, golpe aí na verdade, aqui em Três Lagoas. O que aconteceu? O homem compareceu até a terceira delegacia de polícia aqui da cidade de Três Lagoas pra registrar um boletim de ocorrência por golpe. O que aconteceu? Ele tava com a sua conta, né? Chegou ao local, foi realizar um pagamento, foi verificar o saldo da sua conta. Quando ele percebeu, a conta estava negativada. Ele falou, não, mas eu tinha dinheiro nessa conta. Foi até o banco e percebeu que os estelionatários teriam feito o pagamento de dois boletos no valor de 20 mil reais cada. Ou seja, uma dor de cabeça aí de mais de 40 mil reais pra ele. Ele, então, procurou a terceira delegacia de polícia aqui da cidade de Três Lagoas, realizou o boletim de ocorrência, né? E agora, né, a gente fica naquela questão. Vai ou não vai receber esse dinheiro de volta, né? Porque vira e mexe a polícia investiga, mas o dinheiro não é pago novamente. O fato é que foi pago esses dois boletos. Então, tem aí alguma dica. A polícia já consegue trabalhar com quem poderia ter recebido esse dinheiro, né? Então, menos mal. Logo, logo, com certeza a polícia vai chegar até esses laranjas. Porque eles utilizam laranjas, viu, Ana? Laranjas são aqueles que são contratados. Ó, me empresta a sua conta aí. Eu vou fazer um depósito pra você e tal. Que já tivemos casos como esse de laranjas sendo presos aqui em Três Lagoas, né? Referente a esse tipo de golpe. Então, é complicado. Por isso que a gente orienta sempre, né, Ana? Não clicar em qualquer link que você recebe. Porque os indivíduos, eles clonam aí os cartões. Principalmente essa questão de conta bancária via online, por esses aplicativos, né? Então, faça de tudo os trâmites pra que você não tenha as suas contas aí hackeadas. Ou seja, faça o passo a passo de segurança que o banco, ele oferece. Mas, vira e mexe também, esses indivíduos, eles conseguem passar por esse passo a passo de segurança e conseguem clonar esses aplicativos. Então, é importante que você fique ligado. A gente estava comentando aqui, há pouco, referente a esses golpes que estão acontecendo. Nós tivemos aí valores de 5, 6, 7, até 20 mil. Agora, 40 mil reais nesses boletos pagos aí, né? Complicada a situação aqui em Três Lagoas. A polícia está investigando e, com certeza, vai tentar encontrar o autor ou os autores. E também prender esses laranjas que foram aí utilizados pra pagamento desses dois boletos no valor de 20 mil reais. Complicado, né, Ana? Um prejuízo aí de 40 mil reais começando a sexta-feira aí com a notícia dessa. Não é fácil, não. O golpe tá aí. Cai quem quer. Volto com você ao estúdio. Tchau, tchau.